Mas o Garricha tem a perna torta, mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. É bem, acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico, você já... Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já tava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Um penteado igual ao do Dino. Tarquinho, refrescar o nosso velho, né? Pronto. Vê se tá bom. Tá bom, sim. Quanto me devo? Você é corintiano? Ah, que tô. Deixa eu ver a carteira aí. Tá aqui, desculpa. Ah, tá sim. Meus parabéns. Pra você não custa nada, viu? Olha só. Agora é o primeiro aí. Vamos ver o primeiro? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. É você certa logo? Tá frio, sim. Ninguém aguenta? Que jeito você quer que corte esse cabelo? Em silêncio. Isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é filiar do Parque São Jorge. E eu não tolero futebol. Então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversamos outro assunto. Eu já tô cheio. Desde que eu entrei aqui, é só falar em Corinthians, Corinthians, Corinthians. Tá aqui, ó. Você não tem razão nenhuma de tá cheio, viu? Cheio? Quando eu quero, não pedi sua opinião. Você é bem marreado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo. Toca o bonde, toca o bonde. Toca o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. O freguente tem sempre razão. É, e quem foi que falou isso pra você? Então, por que que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é pros que não entendem de futebol como você, tá bom? Quer saber numa coisa? Eu já tô ficando nervoso. Olha lá, hein. Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navaiha e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, você é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é parmerense, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Eu quero saber se você é. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou parmerense. Pera aqui pra fora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, covarde. Você é só valente com essa porcaria na voz. Pera aí. 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 Calma, seu Mané. Deixe que briga e faça uma cara alegre. O senhor ganhou um prêmio. Que prêmio, rapaz? É surpresa. O senhor ganhou um prêmio. O senhor ganhou um prêmio. Que festa, hein, dona Eulália? Ai, nem me fale. Vamos até ela em casa. O Jair está lá. Ah, ele não dá bola pra mim. Bom, deixa eu sair do seu pai cheio. Se não, já viram. Vocês andam fugindo do seu pai? É, você mal o conhece. Ele é terrível. Se quiser, podemos... Não, não. Continuamos. Parabéns, seu Mané. Obrigado. Parabéns, seu Mané. Aí está. De milhares de concordantes, o senhor foi felizado. Que beleza, hein? E até parece que adivinharam a cor que eu gosto. Até parece uma onça, né? Imaginem só. Papai ganhou um burro na rifa. Até parece brincadeira. Ele é todo preto e branco. Eu só quero ver aonde ele vai colocar o prêmio. É, no seu quarto, eu acho. Pois sim. Você que é um fanático por essas cores, pode muito bem ceder o seu lugar a ele. Papai vai achar formidável. Não brinque, mana. É capaz do velho querer botar o burro aqui dentro mesmo. Bom. É, não dá. Quando não é briga, é festa. Quando não é isso, é futebol. Vamos tomar um café, vai. Leutino. O que é, Mirabela? Leutino. O que é? Não me vá brigar, Lodê? Não, eu só vou cumprimentá-lo. Que conheço. Mas que conheço o quê, vai. Eu até estou gostando dessa parra. Espera aí, eu quero te cumprimentar também. Parabéns pelo belo prêmio que você ganhou. Ainda bem, pensei que você já vinha com gozação. Não, não é gozação. Mas que esse burro vai te dar um azar desgraçado, vai. Vamos esperar o primeiro jogo. Se ele der azar, eu mando pintar ele de verde e branco e te mando de presente. Olha, promessa é dívida, hein? Mas como você foi perder aquela conferência no doutor Grincha? Eu sinto muito, mas tive... Vamos entrar, pessoal. Aqui é a casa de Corintiano. A casa é nossa. Está aqui o meu São Jorge para proteger nós tudo. Lália. Ô, Lália. O que é? Vai buscar a cerveja para nós. Mas com o quê, Malé? Nós não podemos gastar esse dinheiro. Eu não posso fazer feio. Os homens estão aí, né? Está certo, está certo. Tá. Mas esse dinheiro para essa jantarada toda não dá para comprar nem cinco garrafas. Pode deixar, eu não vou encher o copo. Ih, você não me conhece. Vai. Ei, pessoal. Essa aqui é a minha esposa. Muito prazer. Muito prazer. Vão sentando, se deixa à vontade. O nome dela é Olália. Esse aqui é meu filho. Aquele ali não é meu filho, não. Aquele ali é filho da mãe dele. Esses aqui são meus amigos do clube. Que clube? Que clube? Só pode ser do Corinthians. Aqui nós temos que ser é corintiano. Do contrário, entramos bem. E daí? Vamos dar o fora. Cerveja vai demorar, mas chega logo. Mas o Garricha tem a perna torta. Mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. Também acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já está perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele estava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem por quê? Se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já estava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Bom, mas isso não interessa. O diabo já está perdido mesmo. O Corinthians agora vai montar uma academia. E essa ideia de contratar o Ditão, o Nair, o Garrincho, o Tales, foi aquilo para apoiar. Muito bem. Uma grande ideia. Uma grande ideia. Eu acho engraçado. Vocês tudo apoiam. Mas vocês não colaboram. Vocês precisam aparecer lá no clube. Pode contar com nós. Pode contar que nós vamos colaborar agora. Mas precisa mesmo. Tem que criar vergonha e puxar para o lado do nosso time. É de manhã vou trabalhar.